Olha aqui, gente, o que você vai precisar aqui para o suco verde. Você vai precisar de um limão, um pedaço de... já está tudo lavadinho aqui, tá, gente? Um pedaço de pepino e duas folhas de couve, tá? Já está lavada. Eu coloquei, eu vou colocar duas folhas de couve porque essas são pequenas, tá, gente? Mas você pode fazer, se for aquela folha bem grandona, pode fazer só com uma. E a gente vai colocar isso aqui tudo no liquidificador com 200ml de água. Então vamos bater. Estou colocando uma água aqui bem geladinha e agora a gente vai bater. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Adoro. Se você quiser colocar uma adoçante, pode. Eu não vou colocar porque eu estou em processo de emagrecimento, então... E está gostoso, gente. Não está ruim, não, tá? Está gostando das dicas aqui do canal? Não esquece de se inscrever, tá bom? E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.